A BR-356 entre Muriaé e Ervalha é asfaltada, tem boa sinalização, praticamente não tem buracos. Mas quando chegamos no quilômetro 244... É aqui que está o problema. Onde era para existir uma ponte, o que encontramos é um amontoado de pedras, estreitamento de pista e muitos buracos. Dois caminhões ou dois carros não passam ao mesmo tempo. Segundo os moradores, o problema já se arrasta por vários anos. Isso aqui eu acho uma vergonha, porque eu já passo aqui tem uns 15, 20 anos. Isso aqui está do mesmo jeito, só piora. Vindo a época da chuva agora, eu quero ver como é que eles vão fazer. Já vi acidente aqui, já vi caminhão caído aqui e providência nenhuma ser tomada. Rafael mora em Ervalha e passa pelo trecho em média três vezes por semana. Ele reclama da situação. Nesse ponto em particular, ela é caótica, principalmente em termos de chuva. Como vocês estão vendo aqui, é praticamente impossível de passar aqui. Os carros estão vindo aqui agora, vão ter que reduzir a velocidade para poder transitar ali. Mas além de ser muito esburacada, quando chove aqui ainda piora muito. Eles estão fazendo de forma paliativa. Você pode ver que até tem as pedras ali no canto. Cada chuvinha que der, eles vão complementando. Só que porém estão afunilando ali. E está bem ruim. Principalmente quando a gente tem que vir à noite, o risco de assalto é grande. Então já vieram aqui alguns deputados, olharam ali. Só que ninguém traz uma solução para a região. Ônibus escolares, de viagem e caminhões que abastecem a região passam por esse ponto da rodovia. Claudiano é vendedor e morador de Muriaé. Ele conta que já viu vários acidentes por aqui. Já vi um caminhão cair arroz ali. Já vi um carro caído ali dentro do buraco. Já vi um monte de coisa dentro do buraco ali. Eu passei nesse estado tem uns 30 anos vendendo. É a mesma merda. O Rio Preto corta a rodovia. Para não atrapalhar ainda mais o curso do rio, foi colocada uma espécie de manilha, que mantém a passagem da água. Eu passava aqui quando era só de chão ainda. Desde quando eles fizeram a obra, deixaram isso aí para poder arrumar depois. E até hoje, nada. Então é uma negligência do poder público, né? Uma ponte ou um viaduto mais alongado até na outra ponta, porque quando chove aqui alaga muito. E fica impossibilidade de caminhões, de estudantes virem a ter acesso a Muriaé. Fica um apelo aqui para quem pode mudar essa situação para a gente, que venha para cá e olhe com carinho para a nossa região. Obrigado. Obrigado. Obrigado.